O STJD Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmou a classificação do Esporte Clube Democrata para a Série D no ano que vem, né? O repórter Roberto Tomás, ele conversou na manhã de hoje com o diretor de futebol da Pantera, Edivaldo Soares e tem detalhes pra gente, né Tomás? Por favor, notícia boa, né? Ô Nico, novidade importante, né, pra nossa região, como também para o estado de Minas Gerais porque o Democrata está de volta, está nos cascos, como se diz no comentário porque tem novidade para a Série D do Campeonato Brasileiro e tem novidade para a Copa do Brasil vou falar um pouco mais com o Edivaldo Soares, que está aqui do meu lado Edivaldo, uma comemoração é um início de 2023 diferente Sem dúvida nenhuma, porque até então nós tínhamos um primeiro semestre não todo ele, mas até abril e maio e fechava as portas do Democrata nós não tínhamos mais competições a ser disputadas, né agora em 2022, não, nós conseguimos positivamente todos os nossos objetivos conquistamos dentro de campo embora tivemos aí uma questãozinha de algum rival de um rival mas conseguimos a Recopa de Minas, Recopa Mineira Copa do Brasil Módulo 1, que nós já estávamos muito bem posicionado o Troféu em Confidência, inclusive e também a Série D do Brasileiro então, nós vamos ter atividade o ano que vem calendário cheio se Deus quiser Bom, agora, como diz, é uma comemoração por um lado e um compromisso se pensar por outro já tem um time, Edivaldo, na cabeça, pelo menos, montado ou já no papel como é que está essa situação Democrata para 2023? Terminamos a competição acho que foi dia 3 ou 4 de abril, se não me engano e nós já começamos imediatamente a montar a equipe para 2023 a comissão técnica Paulo César Chardong estará à frente da comissão evidentemente, muda-se um ou outro da comissão mas o Paulo César já procura sempre pegar nivelando por cima então, ele já tem essa comissão técnica toda e o nosso grupo de jogadores nós já temos todos eles com pré-contrato assinado no papel um time melhor do que o de 2022 e tomara que dê liga e que nós consigamos também para poder estarmos presenteando mais uma vez ao nosso torcedor e a mim também que sou um grande torcedor sofre, você acha que sofre muito nós sofremos também muito com isso mas nós temos já um grupo contratado que se Deus quiser e Ele quer nós vamos conseguir nossos objetivos também de 2023 Divaldo, então eu posso já desistir de ter uma vaguinha no time não precisa de mandar currículo? como todos os anos quando iniciamos na primeira semana a gente faz uma avaliação se você quiser encarar o sol quente calça chuteira só leva a chuteira e a meia que o resto não, só a chuteira aliás que a meia nós fornecemos também vai lá e faz o teste brincadeiras à parte porque eu tenho dois pés esquerdos então não tem chuteira que vem encaixa com duas duas botinas esquerdas não tem mas então as pessoas da nossa região ainda podem tentar logicamente comparecer ao clube levando um currículo lá para poder tentar se ingressar também no democrata nova cara para 2023 verdade eu falei aqui em avaliação antigamente nós fazíamos avaliação de todos aqueles que iam lá e preenchiam o requerimento e levavam o atestado médico isso ainda é necessário o atestado médico mas nós hoje só testamos atletas profissionais porque aparecem muitas pessoas que jogam às vezes tem muitos craques em clubes pequenos como nós já trouxemos diversos mas tem muitas pessoas que não tem condições de jogar no nível que se joga hoje no profissional principalmente do módulo 1 tá aí então obrigado Edivaldo sucesso para 2023 sucesso sempre né então tem aí novidades né Nico então para o próximo ano de 2023 quem sabe casa nova com tudo que tem direito a Pantera né vamos aguardar tem coisa nova aí não vamos gastar tudo não depois o Edivaldo vem trazer outras notícias também do democrata para a gente né Nico claro Tomás né graças a Deus a Pantera está aí na série D né a gente comemora né é já estava garantida a turma foi entrar lá na justiça deu Pantera 23 vai ser top para a Pantera né campeonato mineiro módulo 1 né a tabela não saiu ainda mas espera-se que o Cruzeiro deve vir aí né porque o Galo veio esse ano normalmente a federação intercala mas eu não sei porque o Cruzeiro estava estava embaixo aí na série B né não sei se vem dessa vez aí não sei se vai interferir na tabela isso mas de qualquer forma a gente vai ter um dos dois que já pensou se tiver os dois já não Cruzeiro e Atlético para mandar jogo aqui tá bom demais contra a Pantera mandar jogo não visitar a Pantera e tem Copa do Brasil e também série D calendário cheio para a Pantera ô Gabigol vai pôr o hino da Pantera não pelo amor de Deus um abraço para os meninos da cor de raça aí né o Democrata recebeu lá uma homenagem na Câmara Municipal eu vi as fotos lá eu vi a turma toda lá nem do que